A Polícia Civil de Arassatuba tenta identificar o corpo que foi encontrado ontem à tarde boiando no Ribeirão Baguaçu. De acordo com o boletim de ocorrência, um pescador viu o corpo e chamou a Polícia Militar. Esse corpo estava em uma mata próximo da Avenida Valdir Filizola de Moraes. Peritos estiveram no local e foi pedido inclusive um exame que pode reconhecer as impressões digitais. Não foi encontrado nenhum outro objeto junto com ele, o que dificulta ainda mais a identificação.